A primeira necrópsia dela oficialmente fazendo Sim, eu ia perguntar isso Um menino chamado Aleph Eu não esqueci o nome, então a primeira necrópsia E era ali, a gente já estava cheio de inexperiência Era um enforcamento E aí, talvez a gente pegue essa brechazinha para falar Para você só um detalhe Então, o necologista, o auxiliar médico legal A perícia criminal, ou seja, o fundamento Ou seja, a função lá do Instituto Geral de Perícia Por exemplo, no caso deste óbito É encontrado alguém morto É da causa jurídica de morte dessa pessoa Ou seja, a tecnologia é essa É a causa jurídica da morte Essa pessoa morreu por uma causa violenta Ou seja, então não foi natural Aquela morte abreviou o tempo esperado e natural de vida dessa pessoa Então, por exemplo, não foi um infarto Não foi um derrame, não foi uma meningite Não foi o Covid, não foi isso Causas ditas naturais Quando você tem essa causa de morte violenta Você tem que determinar se essa causa jurídica Foi homicídio, suicídio ou acidente Isso tem implicações legais Se for um homicídio Segue um inquérito policial Esse inquérito policial é apresentado para o Ministério Público O Ministério Público vai Convencendo-se de que há um assassino Um homicida Vai apresentar o juiz O juiz vai lá Fazer o tribunal de júri E se tem a identificação daquele homicida Nós conseguimos dar elementos de autoria Que são a nossa função É de criar Criar, não Mostrar a prova Revelar a prova Para a condenação desse indivíduo Se é um suicídio Se encerra ali Você está dizendo Então, não investiga mais nada Mas, de um ponto de vista Pensando bem Como é que um homicida ideal faria Era tentar provocar uma morte Que dissimulasse todas as evidências De que aquilo fosse até um homicídio Pronto, um suicídio Porque nem investigação teria Por mais que você não deixasse rastros Ainda se há o vestígio Ou há a suspeita do homicídio Vai continuar uma investigação Não é verdade? Agora, se tem um suicídio, para Se nós discutirmos Ó, isso é um suicídio Pronto, parou E abrir um caso desse Há muito tempo depois Não vai ter Talvez mais nenhum elemento Para conseguir Sim Não tem indício, né André? Do menino Do Aleph Era 15 anos ou 14 anos Imagina, é horrível Fazer uma verna necrófice Púber e adolescente Há mortes que pesam mais Isso é verdade Não é, Luana? Tem mortes que pesam mais Não é por desrespeito a ninguém Mas, assim Criança Tinha tudo para viver O que que fez Aquele transtorno inteiro Para ele pegar Colocar um laço no pescoço Pendurar um lugar E E se enforcar E morrer, né? Mas é uma morte asfíxica Que é uma morte agônica Uma morte que causa muito sofrimento Pode demorar muito Verdade Pode demorar muito E nós temos que avaliar isso Então, tem que ver O sulco As características desse sulco As lesões que ele deixa Na pele As lesões externas Como equimose conjuntivais A sermosa A pele facial Tem aqueles epônimos Lá da medicina legal Depois, eventualmente Abrir o pescoço Verificar se tem lesões Nas partes moles Quebrou O ossinho ióide Se lacerou a carótida Abrir tórax E verificar se pulmão Está inflado Se o sangue mudou a cor A sua tonalidade O fígado está pletólico Grande, né? Então, a gente vai buscando Essas características E, de certa forma Você vai fazer sempre Um diagnóstico diferencial Com o dia Numa questão de prova Que a Luana me mostrou E eu acho que eu aprendi Com aquilo E não esqueci mais Eu teria cometido erros Se estivesse num concurso Naquela questão Que tu me mostrou, né? Pois é Até falando nisso Não sei se tu quer continuar Eu já entro com a questão Para você explicar para eles Pode perguntar Pode falar essa questão É, todo mundo A maioria Mas pouquíssimos Que nem eu te falei Pouquíssimos acertaram Porque E eu até fiquei Né? Reciosa Fiquei apreensiva E por causa disso Que eu conversei contigo E depois Da forma como tu explicou Eu entendi Né? É que nem assim, ó No desabamento De uma construção O indivíduo morreu Por asfixia Porque um pesado Cano de ferro Comprimeu fortemente Seu pescoço Impedindo a passagem De ar Figurou-se portanto Um caso Um caso Aí foi uma asfixia Por estrangulamento Pois é Estrangulamento Pois é E aí o que acontece é o seguinte Tem Tem na língua portuguesa Na interpretação do texto Ou no mundo jurídico Um negócio que a gente chama De hermenêutica, né? Então Hermenêutica É a interpretação do texto Na parte religiosa Dos textos religiosos Na parte jurídica Interpretação daquele texto E eu Eu brinquei com a Luana Isso é uma questão De hermenêutica, né? Como é que nós vamos Interpretar esse texto E aí tem só um breve Relatozinho Que Hermes era Eu gosto de mitologia, né? Hermes era O O mensageiro dos deuses Ele falava com os deuses, né? Aquilo que tinha um elmo Ficava Ele voava Com aquilo Com aqueles Ele voa, né? Isso Com asa E aquelas asinhas Eu acho que é aquele Que tem as asinhas do pé Isso, isso Que é o Hermes É o Hermes Essa era a característica dele Mas ele falava com Deus E se dava pra ele Um poder enorme, né? Porque Deus não falava De uma linguagem Que nós, seres mortais Entenderíamos E Hermes Vinha e falava A interpretação dele Que muitos diziam Que Hermes podia contar O que ele quisesse, né? Verdade Ele vai falar Então assim Quando nós estamos lendo um texto Por isso que eu gosto Dessa frase Hermenêutico E gosto dessa história Eu não tinha percebido Uma coisa Que sempre Eu lia Lia Dava aula Aprendido Mas ao mesmo tempo Eu não tinha entendido Quando você tem Uma constrição cervical Então na língua portuguesa Aquilo que aperta O teu pescoço Tá contraindo O teu pescoço Então veja bem Quando é usado Pela mão De uma terceira pessoa Você vai chamar Você vai chamar isso De esganadura Constrição cervical Uma asfixia mecânica O ar não entra Porque você tá apertando o pescoço Fácil Esganadura É preciso ter um elemento A mão humana O enforcamento O laço É preciso ter um laço Então uma estrutura Que deu um laço Que envolva o teu pescoço Mas o peso Do teu corpo É que determina A constrição desse laço E o aperto do pescoço Simples Mas o estrangulamento É quando uma força Terceira Causa essa constrição Mas eu entendi O seguinte Dando aqueles nozinhos No pescoço Dá um nó Dá um nó Dá um nó Alguém torce você Como é Sim O típico Por exemplo Ou tu usa um torniquete Sim Sim E uma outra pessoa Isso aqui é um estrangulamento Sim Mas esse peso Externo De uma barra de metal Que não é um laço Mas ele tampa isso aqui Ele aperta Ele contrai Hermeneuticamente Hermes estava nos dizendo Isso é estrangulamento Pois é Então uma questão Que às vezes você pega ali E ia pensar Como uma sufocação Como algo Uma sufocação direta Porque até na questão São três São quatro Quatro Vamos supor Quatro 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 assertivos Quatro Isso Estrangulamento Sufocação direta Sufocação indireta E enforcamento A maioria A maioria Vai em sufocação direta É E não era Pois é Uma construção Pelo peso Então assim Às vezes nos concursos Faz diferença Então ele foi Estrangulado Pois é E eu ia comer bola Às vezes você come bola Porque não interpretou bem A língua portuguesa E aí quando a gente Leu os textos Ficou óbvio Depois disso Se tivesse lá O livro O que é a definição Eu aqui falei Com uma terminologia Mais simples Mas no texto O texto estava muito claro E dizia Explicava que era Que era um estrangulamento Isso Aham What the hell is going on down there